A teoria musical mais atrapalha do que ajuda. Eu queria debater essa ideia que eu já ouvi muita gente dizer, inclusive muita gente boa e respeitável dizer, e tentar humildemente colocar luz sobre algumas confusões conceituais, muito comuns, entre músicos e estudantes de música. Antes eu vou só te convidar para o meu grupo no Telegram, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário. O YouTube realmente não entrega mais os conteúdos para os inscritos. Então se você quer acompanhar o conteúdo aqui do canal Jumbo Emol, se inscreve lá no canal do Telegram, que tudo vai ser repostado lá e lá é certeza que você recebe. Além disso, vários outros conteúdos exclusivos para o grupo têm sido produzidos. Está bem movimentado lá, está rolando muita coisa legal. Vou ainda colocar os PDFs do nosso curso Harmonia com Consciência lá também. E já essa semana eu vou estar colocando um link promocional para o plano vitalício do nosso curso Harmonia com Consciência, exclusivo para a galera do grupo do Telegram, ou do canal do Telegram. Também te convido a acessar o www.canaljoaombemol.com. Esse é o meu site e nele você tem acesso ao meu curso de harmonia, o Harmonia com Consciência. Eu digo com muito orgulho e com muita alegria que hoje ele é um dos cursos de harmonia musical mais completos e mais relevantes em língua portuguesa. Não é um curso de dicas rápidas, tá? De atalhozinhos. É um curso para quem quer se aprofundar de verdade no estudo da harmonia musical. Tem conteúdo para isso desde o mais básico até conteúdos super avançados. E o percurso didático é muito rigoroso, muito detalhado, muito gradual. Os valores são muito acessíveis. Então, sem sombra de dúvida, vale muito a pena você estar conhecendo o curso Harmonia com Consciência. Lembra de curtir esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, apesar do YouTube não mandar o conteúdo nem para os inscritos. Fazer o quê? Me segue no meu Instagram também, que vai estar aparecendo aí na tela. E, repetindo, não deixa de se inscrever no nosso grupo lá no Telegram, porque é lá que você vai receber o conteúdo aqui do canal integralmente. Então é isso aí, bora para o vídeo. Pessoal, é o seguinte. Existem músicos absolutamente geniais que nunca tiveram contato com teoria musical. Esses dias o meu amigo Igor Faz, que é inclusive quem está me ajudando a repensar essa distribuição do meu conteúdo na internet. Ele também é músico, né? Ele me perguntou o seguinte. Lê, se eu não tenho faculdade de música, é errado, é antiético eu exercer o ofício de professor? E eu respondi veementemente que não, porque a academia não detém o monopólio do conhecimento de nenhuma expressão artística popular, como detém, por exemplo, das engenharias, da medicina, das ciências, de maneira geral. O ensino acadêmico de música popular está, por definição, um passo atrás, porque não é ela que produz conhecimento. O máximo que a academia é capaz de fazer é teorizar e didatizar fenômenos que são estrísecos aos limites da academia, que são alheios ao meio acadêmico. Então é aquela coisa, cara. Primeiro o samba nasce nos porões dos navios negreiros, Daí ele sobe o morro, se instala por lá e se torna uma cultura popular. Aí ele é subalternizado, é inferiorizado, é menosprezado. E depois de algumas décadas, a academia e a sociedade, de maneira geral, resolve enxergar valor cultural no samba, né? E sequestra ele pra dentro da faculdade de música. Você vê algum cabimento em academia de ter algum monopólio do conhecimento em artes? Mas nem fudendo, né, bicho? Nem fudendo. Quem sabe de samba é o sambista, não é o doutor em música. Eu tô dizendo isso como uma expressão, aqui pra abrir esse vídeo, do meu respeito pleno e irrestrito pelos músicos que são plenamente práticos, sabe? São totalmente intuitivos. Não é de forma alguma querer menosprezar esses artistas, que são, muito mais do que os artistas de meio acadêmico, as grandes locomotivas das culturas populares mundo afora. Então, eu não teria saudácia e não cometeria esse erro jamais. Acontece que o rigor acadêmico deu e dá, ainda, contribuições inegáveis ao desenvolvimento do conhecimento, vulgo epistemologia, de diversas áreas. E uma dessas contribuições, talvez uma das mais centrais, é a estruturação teórica, o lastro teórico. Teoria, pessoal, é um termo muito vulgarizado e muito distorcido. Na verdade, essa palavra acabou ganhando um significado popular diferente do original. Tem, inclusive, expressões aí do dia a dia, tipo, na teoria é uma coisa e quando vai na... Como é que é? Na teoria a prática é outra, não é isso? Pois bem, a palavra teoria, ela vem do grego e ela se refere à contemplação, à observação. A gente se acostumou com essa palavra sendo usada como se significasse um plano, né? No sentido de conjecturar algo. Sabe, pra quem viu muito desenho animado, você já viu cenas com, tipo assim, um personagem X, ele precisava tramar ali alguma coisa, uma vingança contra o inimigo dele. E aí ele tem tudo isso aí desenhadinho no papel, né, setinhas, mostrando tudo do jeitinho que ele imagina que vai acontecer. Popularmente, isso é tratado de teoria, né? Inclusive, esse tipo de cena cria justamente uma expectativa ali em torno de... Bom, na teoria o negócio até funciona, quero ver na hora que ele botar em prática. Acontece que isso não é uma teoria. Isso é um plano, isso é um propósito, um intento. Teoria é outra coisa. Teoria é uma descrição da realidade. Então, corrigindo o ditado popular, se na teoria a prática é outra, quer dizer que essa teoria está errada. E essa outra prática precisa de uma teoria fidedigna a ela. A lógica é o seguinte. A pessoa está lá fazendo um experimento prático. Experimentou, viu o resultado, anota. O processo detalhado e o resultado detalhado também. Passou pra etapa seguinte. Outro experimento prático. Deu o resultado, anota o processo detalhadamente e o resultado detalhadamente. Próxima etapa. Repete isso tudo aí, anota tudo com a maior riqueza de detalhes possível. Dessas anotações onde ela descreveu esses experimentos práticos, tanto o processo deles quanto o resultado que foi alcançado, vai surgir uma tese. Tese essa que vai ser submetida a alguns crivos, vai virar um artigo, vai ser revisada por pares. Esse artigo vai ser publicado e vai ser submetido ao crivo da comunidade, de pesquisadores daquela área. E aí, quando não houver mais nenhuma sombra de dúvida de que aquilo é uma descrição perfeitamente fiel à realidade, ela pode ser chamada de teoria. Então, sabe aquela expressão? Ah, mas isso é só uma teoria. É furada. É de gente que não entendeu o que significa teoria de fato. Então, perceba que teoria não tem a finalidade de conjecturar uma possibilidade futura. Ela é posterior ao fato concreto. Teoria é a descrição mais detalhada possível de algo sabidamente existente. Algo sabidamente real. Isso, gente, em qualquer área do conhecimento. Não tem por que em música ser diferente. Outra coisa, teoria não tem exatamente uma finalidade didática. Imagina aqui comigo um texto grande, cansativo, difícil, pouco palatável, sobre harmonia modal. Você vai dar de frente com aquele texto e vai pensar assim, pô, cara, mas eu vou demorar mais tempo para ler e entender esse texto do que se eu pegar um negócio na prática e tentar ir desbravando ali por minha conta. E você está completamente certo. Muitas vezes, ler o texto teórico é mais despendioso do que entender o negócio na prática. Mas isso acontece porque o texto teórico, a rigor, não tem pretensões didáticas. Esse texto teórico grande, difícil, complicado, às vezes mais complicado que a prática em si, não é necessariamente um texto ruim. Essas características não fazem desse texto um texto ruim. Um texto teórico ruim é aquele que não cumpre a tarefa de descrever impecavelmente o fenômeno ao qual ele se dedica a descrever. E nessa tarefa de descrever impecavelmente, entra aí a necessidade de haver riqueza de detalhes. Se houver no processo prático alguma ou algumas ambiguidades, que elas sejam devidamente tratadas e resolvidas. Se tem um detalhe muito específico ali, precisa constar. Se tem alguma parte que ficou meio subjetiva ali, meio difícil de explicar, tem que explicar, precisa constar ali também. E nesse processo, pessoal, é de se esperar que o texto teórico acabe ficando grande e complexo. E é aí que entram os divulgadores científicos, os pedagogos, os professores, etc. Para pegar esse texto teórico, que, repetindo, é meramente uma descrição fiel de um processo ou de um fenômeno, e transformá-lo em uma publicação com pretensões didáticas. Aí sim, ele vai se preocupar em ter uma linguagem acessível, vai se preocupar em construir uma ponte entre a teoria e a prática, vai se preocupar com a realidade de cada aluno, vai se preocupar se é uma publicação que vai ser explorada junto com o professor, professor e aluno, ou se o aluno vai ler aquilo, usufruir daquilo sozinho. Vai suprimir algumas informações justamente para não deixar o estudo teórico ser mais extenuante do que o prático. E aqui eu abro até um parêntese, quero falar em primeira pessoa aqui. No meu curso Harmonia com Consciência, eu optei por não usar partitura nas aulas. Por que eu fiz essa opção? Porque eu sempre escutei de vários colegas, músicos bons, inclusive, mais práticos do que teóricos, que rolava muita dificuldade em compreender o conteúdo dos livros de harmonia musical, porque eles têm partitura para tudo quanto é lá. Todos os exemplos práticos são em partitura, e os caras não leem partitura, e acabam não conseguindo compreender o conteúdo do livro por isso. Eu quis abrir a possibilidade de se entender harmonia musical a fundo sem precisar saber ler partitura. Foi uma escolha minha enquanto professor, pensando num grupo bem grande de estudantes de música. Percebam que a minha abordagem já faz adaptações do conteúdo teórico de harmonia musical, visando ser compreendido com mais facilidade pelos meus alunos, ou por uma boa parcela dos meus alunos. Pois bem, nesse trajeto pedagógico, vamos pensar nesse trajeto, você tem o fenômeno, a descrição do fenômeno, que é o texto teórico, aí você tem a didatização desse texto teórico, que é o papel das autoridades em didática em cada área, e depois disso vem o professor e passa aquele conteúdo para o aluno. Nessa etapa do percurso pedagógico, que é a didatização, eu considero que essa crítica à teoria mais atrapalha do que ajuda pode ser válida. E ainda assim, na verdade, cabe investigar a procedência dessa crítica, com toda certeza isso diz da realidade daquele músico, o que não tira a relevância dessa crítica de forma alguma, mas a gente precisa investigar qual é o problema do estudo teórico. Ele mecaniza muito o músico? É papel do professor, não permite isso. Ah, é muito texto? O texto está muito complexo? Isso aí vai ser uma construção, uma troca entre o aluno e o professor sobre a forma de apresentar e de abordar determinado conteúdo. Tem gente que não tem problema com leituras longas e complexas, tem gente que tem e ok. A pedagogia musical e até a teoria musical tem furo, sim. Eu concordo. Mas hoje em dia, falando da didática, existem abordagens muito sérias e muito respeitáveis. Acontece que a última ponta do trajeto pedagógico, onde fica justamente a relação do professor com o aluno, acaba tendo a possibilidade e o poder de criar ali uma boa relação com a teoria musical ou uma má relação com a teoria musical. E esse aluno pode ser que no futuro vire um professor. E se o que foi construído nesse aluno a respeito de teoria musical não seja lá a melhor das impressões, é muito possível que ele vá reproduzir isso quando ele se tornar professor também. Mas vocês entendem que na esmagadora maioria das vezes o problema não está na teoria. O texto teórico em nenhuma área do conhecimento está preocupado em ser palatável. Não que ele não possa ser, mas não é o importante. Então veja, a construção teórica pretende construir uma ponte entre o fenômeno ou processo e o artigo escrito. É do fenômeno para o artigo, não do artigo para frente. E a construção didática vai considerar uma ponte entre o texto teórico e o estudante. E assim o trajeto fica completinho. Repito que é assim em qualquer área do conhecimento. E não consigo pensar numa razão para que as nossas epistemologias, enquanto pesquisadores, estudantes de música, não serem assim também. Então, se o texto teórico não tem pretensões didáticas, muita gente pode pensar que ele é inútil, para que ele serviria então? O lastro teórico, as construções teóricas, são um registro para a humanidade de que nós já temos ciência de como é e de como funciona determinado processo, determinado fenômeno, determinada fração da realidade. Se você pensar na ascensão do conhecimento humano ao longo das décadas, dos séculos, há 100 anos o nosso conhecimento vinha aqui. Aqui é o que a gente tem de embasamento teórico, é o que a gente tem de teoria, é o que, sabidamente, nós já temos ciência a respeito. Com esse embasamento aqui, nós podemos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Há 50 anos o nosso conhecimento vinha até aqui. Isso aqui é um embasamento teórico, isso aqui é o que a gente tem de teoria. E com essa teoria, com esse conhecimento adquirido, é possível fazer isso, fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo. Hoje, o nosso conhecimento vem até aqui. Então, o que está aqui empilhado até chegar aqui em cima é teoria, é pura teoria. E com essa teoria, com esse conhecimento adquirido, a gente faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Pois veja, há pouco mais de 100 anos estava o Thomas Edison batalhando para fazer uma lâmpada. Há 50 anos, a mais alta tecnologia da época não era capaz de produzir um mouse igual esse daqui. Hoje, bicho, eu pego um negócio desses aqui, me filmo aqui, ligo a câmera aqui e você pode estar do outro lado do mundo que praticamente instantaneamente você olha para a minha cara e me assiste. Por que hoje é possível fazer tanta coisa que há 50 anos atrás não era possível, que há 20 anos atrás, que há 10 anos atrás não era possível? Porque hoje a gente não precisa descobrir ou inventar as coisas que já foram inventadas e descobertas antes. E como que o conhecimento adquirido nesses milênios todos de descobrimentos e aprendizados ficam armazenados? Em textos teóricos. Essa é a finalidade da teoria, oferecer, estou me repetindo aqui, um registro fidedigno de determinado funcionamento, processo ou fenômeno. Para a humanidade, o papel da teoria é registrar algo para a humanidade. Não é para te ajudar a tocar melhor, queridão, sabe? Não é para te dar aquela dica marota. Quem vai fazer isso é o professor ou o livro didático, a publicação didática. E por fim, pessoal, eu queria comentar que enquanto nós, músicos, estudantes de música, pesquisadores também dessa área, não nos dispormos a olhar para outras áreas do conhecimento, é dispormos ou dispusermos, dispormos, né? A gente vai ficar engatinhando em muita coisa que os caras já estão nadando de braçada. A gente vai ficar se debatendo em besteira, em bobagem, por pura falta de contato com produção de conhecimento em alta performance. Teve um vídeo aqui do canal que eu comentei como a coisa do argumento da autoridade e da autoridade terceirizada ainda é comum entre músicos. Uma pessoa te traz alguma coisa e você questiona, ao invés de ela se aprofundar naquele tema para te provar por A mais B que aquilo é real, ela fala, que isso, cara, isso eu aprendi com fulano de tal, ele é foda. Porra, pelo amor de Deus, fica imaginando dois físicos teóricos discutindo nesse nível. Patético, né? De maneira geral, pessoal, o lastro teórico em outras áreas do conhecimento, geografia, física, biologia, história, é mais extenso, mais completo, mais rigoroso e mais sério, infelizmente, que o nosso. Tem muitos motivos para isso, tá? Alguns motivos, inclusive, são extremamente compreensíveis, como, por exemplo, o fato de música ser arte, né? E é normal que seja essencialmente intuitivo e espontâneo, mas outros motivos são muito bobos. Como, por exemplo, haver essa bagunça, essa confusão entre texto teórico e texto didático. A galera que estuda música tem uma visão tão de senso comum sobre o que significa teoria, até entre profissionais, até entre professores, diga-se de passagem. Aí isso vai descambar para textos que deveriam ser estritamente teóricos, mas que têm pitadas didáticas, ou textos que deveriam ser didáticos, mas ficam mais complexos do que deveriam, porque tocam em teoria dura. Enfim, fica esse nem lá nem cá, coisa que outras áreas do conhecimento já resolveram há muito tempo. Então é isso daí, pessoal. Espero ter dado uma contribuição para vocês. Deixo como sugestão para vocês que deem, de vez em quando, umas olhadinhas em textos científicos, né? Tentem se aproximar das linhas de pensamento científica, da metodologia científica, porque ela pode, inclusive, melhorar a sua relação com a teoria musical. E se você for professor de música, ela pode contribuir, inclusive, para a sua metodologia, sabe? Para a sua práxis, enquanto professor. Beleza? Então é isso daí, galera. Espero que tenha contribuído. Um abração para todo mundo. Falou-se!